Música É carnaval, é alegria e o Coranê Pissé e a TV Criativa vem até o Polo Comercial de Cavaru onde pela primeira vez está havendo o Carnaval do Cuscuz uma realização do meu compadre Augusto Efeito e você vai conferir com nós agora tudo que está acontecendo Música Qual a satisfação de ser homenageado no Carnaval do Cuscuz? É um prazer estar com vocês na TV Interativa e é uma honra poder receber essa homenagem do Cuscuz que há muito tempo nós pensamos em renascer o nosso Carnaval e eu vivi para ver Caruaru voltando às origens até o melhor Carnaval do interior de Pernambuco Caruaru respirando o Carnaval Carnaval do Cuscuz Qual a satisfação de você estar representando hoje o homenageado do seu pai que não está aqui presente? Verdade, a alegria é imensurável saber que Paiu faz parte da história de Caruaru como policial militar e como artista, como artista popular Então seja no São João seja como ser esteiro, cantor romântico ou seja como carnavalesco Paiu fez realmente história em Caruaru sobretudo com as canções de Ronaldo Maciel Esquema 79, Frevo Danado e muitas outras canções Então por essa razão estou muito feliz de verdade por estar representando ele aqui nessa tarde Carnaval do Cuscuz Fiz gesso para o Carnaval do Cuscuz Esse ano pela primeira vez no Polo Comerciar E nada melhor para você que ser Meu culpado Augusto Efeito vai explicar tudo isso para os caber que estão pulando e dando pinote É verdade, Coronel Pincé da TV Criativa registrando o Carnaval do Caruaru esse Carnaval Cultural que hoje, o Carnaval do Cuscuz como você bem falou 20 anos sendo realizado o primeiro evento de parceria Augusto evento de Polo Caruaru o primeiro evento nosso aqui com certeza uma série de eventos irão existir aqui no Polo Caruaru um ambiente agradável e o Carnaval do Cuscuz na sua vigésima edição nós escolhemos aqui com a orquestra que está tocando Frevo Danado ainda nós vamos ter agora no momento a cantora Lucinha já vai ter o cantor Chico ainda vai ter a participação especial do grande Lulu da banda com o Culelê e o show o Bruguelo Show então está todo mundo aqui festejando o Carnaval do Caruaru o Carnaval do Cuscuz na realização nossa Augusto evento em Polo Caruaru e esse é o momento que o compadre Augusto evento fazendo aí a grande homenagem aos homenageados no primeiro Carnaval do Cuscuz no Polo lembrando que é o primeiro Carnaval do Cuscuz aqui no Polo mas o Carnaval do Cuscuz já tem 20 anos e o Coronel Bicê vai danar o dito no Cuscuz segura aí mostra aí para o povo com a sua belíssima foto essa é a homenagem nossa que você pode mostrar ao pessoal está sendo registrado Ronaldo Marcel um dos grandes homenageados do Carnaval do Cuscuz o quadro já me mostra aí para o pessoal fotografar, registrar aplausos aí essa homenagem para São de Rogério comunica ele sempre que ele está em São Paulo muito obrigado e diga ao pessoal do Polo que nós ficamos muito agradecidos pelo espaço cedido você está assistindo a TV Criativa a sua TV na rede que a gente está assistindo a TV cedido e as vidas e as vidas e as vidas e as vidas